Alô torcedor do Falcão, novidades chegando aqui no CT Nakazawa, a nova muralha do Falcão, bateu um papo com o goleirão Jefferson. Jefferson, muito boa tarde, um prazer falar com você. Estamos aqui para apresentar o novo goleiro ao torcedor do Atibaia e queria que você falasse um pouquinho aí da sua chegada ao clube e hoje, de maneira oficial, a assinatura do seu contrato. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para estar defendendo as cores do Falcão e a gente está à disposição sempre que vocês estiverem precisando. Jefferson, para o pessoal começar a te conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória, da carreira do goleiro Jefferson, formação onde começou. Conta um pouquinho da história do goleiro até a chegada ao clube. Então, eu tenho 28 anos, comecei minha carreira na divisão de base do Vitória da Bahia, por onde fiquei por 10 anos. Saindo do Vitória, fui para Curitiba e aí comecei a rodar um pouco aqui no interior de São Paulo, passando por São Carlos, Capivariano, Água Santa, Olímpia, Primavera de Indaiatuba, São Bento de Sorocaba. Depois fui para o estado de Goiás, onde eu estava esse ano, na primeira divisão do campeonato goiano, no Anápolis. Passei pelo Real Brasília também e aí recebi o convite do Léo Silvério e, de prontidão, acabei aceitando essa proposta. Está no clube há pouco mais de um mês, já conhece, já vem treinando. Como é que você vem vendo a estrutura que o Atibaia dá para o atleta, dá para o jogador aí, para a competição que está batendo as portas aí, que é a Copa Paulista? O Atibaia em si é uma das equipes que mais vem crescendo no interior de São Paulo. e quando recebi o convite, como falei, de imediato aceitei. E faz o quê? Um mês que a gente já está treinando, trabalhando, se preparando para a Copa Paulista. É uma condição fantástica que eles oferecem, toda a estrutura para o atleta. Então, eu tenho certeza que a gente vai longe nessa competição. O presidente tem um anseio grande, a própria diretoria, a comissão técnica, quer jogar uma competição nacional. Um ano retrasado já bateu na trave, a Atibaia ficou na terceira colocação e agora mais uma oportunidade. Como é que você, como atleta, encara essa responsabilidade, não digo pressão, né? Mas essa vontade do presidente em conquistar uma vaga aí para as competições nacionais? Eu acho que já passou mais do que da hora, né? Do Atibaia conseguir um calendário nacional, né? Como o presidente Alexandre conversou com a gente, ele almeja. E a gente vai fazer de tudo para conquistar essa vaga. A gente sabe que é uma competição muito difícil, equipes tradicionais no interior de São Paulo, mas nada é impossível. Ainda mais pela intensidade e pela qualidade do elenco que aqui está, né? Juntamente com os profissionais da comissão técnica. A gente tem certeza que a gente vai alcançar esse objetivo e almejar os maiores frutos, né? Tudo aquilo que a gente está predisposto a fazer nessa competição. Para finalizar, um recadinho especial aí para o torcedor. A gente sempre brinca aqui, né? Tem uma frase que o pessoal fala, né? Alô, torcedor apaixonado do Falcão. Então deixa um recadinho para esse torcedor que é apaixonado, mesmo no instante, acompanhando os jogos agora, pelo problema aí dessa pandemia do coronavírus, mas sempre acompanha pelas redes sociais. E eu tenho certeza que vão ficar muito felizes aí com a sua matéria e sua chegada ao clube. Eu, particularmente, já conheço o torcedor do Falcão, né? De enfrentar algumas vezes. A gente sabe que é um torcedor muito influente, né? Que cobra, mas que incentiva bastante também. Infelizmente, estamos vivendo em época de pandemia, mas com absoluta certeza, eles de longe, né? De casa, vai estar enviando a sua energia positiva para que possamos alcançar os nossos objetivos. Um abraço e valeu! Tchau!